Então galerinha, fala Belezeira! Estou aqui mostrando uma outra área do sítio aqui, essa área que fica a sede da propriedade, onde tem milho recém-colhido. Vocês podem reparar que o pé do milho ainda está de pé, que foi colhido manualmente, que não é uma área muito grande. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui é um outro, um pouco interessante, vocês podem estar reparando, que, não sei se vocês estão percebendo, mas veja só, é praticamente isento de árvores da linha. Tudo bem que nós estamos numa época seca, mas vou contar para vocês o que nós fizemos aqui. Essa área aqui, essa área aqui, nós recentemente aplicamos um herbicida aclamado BR, da Orofino. Podem perceber, praticamente, a ausência de ervas da linha, essa região aqui, dessa área, tinha um banco de sementes muito grande, de carrapicho, grama. Então você pode perceber que está exento, praticamente, de capim. Tudo isso, graças ao aclamado BR da Orofino. Vai vendo que beleza. E olha que foi sufrido, porque pegamos uma época de seca. Aqui está passando por uma seca muito prolongada, mais ou menos de quatro meses, e esse milho aqui está desse jeito, porque, graças à irrigação. Nós já acabamos de colher essa semana, colhemos manualmente mesmo, com a carretinha, e agora estou aqui mostrando para vocês a área, e agora nós vamos para uma outra área que é uma outra cultura. Você vê que toda a área está igual, quando ela foi plantada há mais ou menos quatro meses atrás, era época de chuva ainda. Então, o aclamado realmente mostrou para que veio. Nós estamos chegando aqui numa outra área, essa é de cultivo de mandioca. Essa aqui é uma outra variedade, que está com cerca de quatro, cinco meses, e essa daqui já é uma mandioca que está no auge da colheita. Como vocês podem estar observando, essa área aqui já foi colhida. Aqui está a rama, a galhada da mandioca. Todo negócio para recolher essa rama aqui, que é a parte que é utilizada para plantio. Vai ser recolhida para ficar na sombra, para proteger para o mês que nós vamos plantar agora, esse mês agora de agosto. E vou mostrar um pouco essa outra área aqui. Então, essa aqui é uma mandioca que está mais ou menos com um ano e pouquinho. Para quem não sabe, a cultura da mandioca, ela começa a ficar boa para colheita a partir dos oito meses, até um ano e três meses mais ou menos. Não vamos reparar um pouco que essa área aqui tem um pouco de mato, porque, na verdade, a cultura mandioca não tem muito herbicida. Na verdade, não tem herbicida seletiva nenhum, quase. Muito pouco. Então, aqui nós optamos por roçagem, por outro tipo de limpeza, roça, carpina, não é utilizado herbicida. Então, essa mandioca aqui, nós já estamos colhendo, já foi colhido toda essa outra área. Repare que no meio da rua, tem um declive assim, onde foi passado o cultivador. Ou seja, um implemento com trator para chegar terra no pé da mandioca, para fazer com que as raízes fiquem mais no alto, em relevo ao solo. Para não concentrar muita água, para não apodrecer as ramas, né? E é fazendo assim com que a cultura cresça e a raiz fique mais solta. É uma técnica que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, agora estamos indo para outra área, com esse talhão aqui de uma outra variedade. Está marcado no livro nosso lá, agora não vou lembrar para dizer para vocês que variedade seria. Agora, essa daqui já sei. Essa daqui é da IAC. IAC é 142, se não me engano. Eu preciso ver no livro lá. Mas essa daqui já está só com dois meses e meio para três. E ela está bonita assim, graças de irrigação também. Usamos a carreta tanque com o canhão para poder molhar toda a área, sabe? Senão, de outro modo, não ia ter como também. Agora já estamos chegando em uma outra área de mandioca. E essa variedade aqui, ela está com aproximadamente seis a sete meses. Ela já está praticamente pronta para cultivo. Já mês que vem a gente vai poder começar a colher. Nós entregamos em restaurantes, mais ou menos três restaurantes, conforme tem época que aumenta e é que diminui. Agora nós estamos chegando no pomar nosso. Uma outra área de pomar. Como vocês podem ver, nós utilizamos toda a palhada da debulhada do milho, na hora que nós passamos a espiga na máquina para debulhar. Aí nós trouxemos todos os resíduos da palhada do milho, das espigas. Os resíduos da espiga trouxemos aqui para a área de lavoura. Daqui é o limão tahiti. Daqui algum pouquinho, já já ela vai estar pronta para colheita. Percebam que ela já vai, daqui um pouco já sai, começa a vir o chumbinho, em estágio de chumbinho e daí ela já, em pouco tempo já vai estar em ponto de fusta. Então, vejam só. Olha que beleza. Isso aqui é o futuro produção. Então, vamos tomar um pouco de limão no estágio de chumbinho. O limão tahiti é uma pronta gozada, que conforme ela tem limão que está quase no ponto de colheita, ele já tem flor e limãozinho tudo de uma vez. Então, se você manter na adubação e irrigação na época mais difícil, consegue produzir limão praticamente o ano inteiro. Aqui estão os nossos mamãos, que infelizmente estão, mais ou menos nessa situação que vocês estão vendo aí que estão meio feio, que deu uma geadinha semana passada aqui. Então, não vão reparar muito porque eles estão meio sofridos. Tomaram um pouco de limão em vários estágios. Não sei se pode estar observando. Olha o nosso pomaro. A diferença é gritante, né? O tamanho dessas duas ruas aqui com os outros lá. É lógico. Essas ruas aqui foram plantadas há uns três anos para trás. E esses outros é o pomaro que já é mais antigo. Então, foi arrancado os limonheiros velhos e foram plantados esses novos para manter sempre a produção razoável. Conforme, é igual a cana. Vai ficando velho, tem que ir a aranha e pronto, é outro. Bom, chega de pomaro. Agora vamos botar ela para o milho para triturar aquela palhada lá. Bora voltar para o milharal. A pistinha aqui foi eu que fiz. Se quiser, está tudo correto. Está uns 80 por hora. agora aqui. Olha. Muito bom! No ano de 2015 até, segunda reducida do caúl, o título da S.M.A.U.G. S.M.A.U.G. O local aqui é bem doentinho, vai bem! Então, a gente poderia simplesmente pegar e passar a grada, né? Mas como nós estamos querendo incorporar o solo com o esterco ou algum resíduo orgânico, a gente poderia triturar a palha da cabeça dele e incorporar para recuperar um pouco o solo, né? Que eles devem se perceber, mas o solo aqui é extremamente arenoso. Então, a gente tem que recuperar um pouco eles, senão fica difícil, entendeu? Então, pra dar toda a escultura que a gente era, a gente pega e... Pegar com o calderonho nosso lá, que é o distribuidor de resíduo orgânico, A gente pega e põe esterco, bagaço, sempre incorporando o solo pra sempre enriquecer ele, né? Porque não adianta fazer igual índio, plantar, ter com fogo na mata, plantar e largar lá. Não é só colher e largar, a gente já foi o tempo de só colher o caterradar, a gente tem que recuperar o solo. E vai ser calcalhado aqui também. Olha os pantalhos aí, ó. O cara sai da cura, é uma forma de uma sementa do milho conforme vai germinando. Galera, vamos ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, até a próxima segunda, beleza?